Vamos mostrar agora uma outra atividade que encantou, que encheu os olhos de mais de 500 alunos da rede municipal que assistiram ao espetáculo O Menino Gigante. Dá só uma olhada como foi. Já na entrada, os olhos dos pequenos, fixos nos móveis, nos tapetes, nos lustres, um cenário de época que chama a atenção e encanta quem nunca havia pisado aqui antes. Eu amei muito porque aqui é muito grande, a apresentação é linda. E o encanto foi ainda maior quando as cortinas da Harmonia Lira se abriram e o espetáculo começou. Luzes, sons, vozes bem ensaiadas. A magia tomou conta das 500 crianças de escolas municipais de Joinville que assistiram à peça O Menino Gigante. Vocês sabiam que os rios podem morrer, secar e deixar eles existirem? Um lugar maravilhoso! Aê, mas como assim um lugar? Para nós, O Menino Gigante, é um musical que traz as riquezas do nosso país. Trazer para as crianças a importância de... A importância de dar importância para tudo que é nosso, do nosso... E valorizar o nosso país. Ligar a arte, a música, ao ensino deles. Porque todo esse espetáculo, ele está em cima das músicas que valorizam os biomas. Os Cerrados, Pampas, a Mata Atlântica. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. E a plateia entendeu bem o recado. A gente tem que fazer uma organização, tipo, ajudar, né? É... Deixar lixo no lixo, nunca deixar lixo no chão. Cuidar bem da natureza. É para não matar os seres vivos, tudo que é vivo. Para cuidar da natureza. É, para cuidar da natureza. Tudo que é vivo. E também interagiu. O espetáculo faz parte de um projeto social chamado Arte nas Escolas, realizado pela Unicred. Desde 2016, foram mais de 8 mil estudantes atendidos em diversas cidades de Santa Catarina. As escolas abrem as portas para que o projeto possa levar arte e cultura para a sala de aula. Mas, dessa vez, os estudantes é que vieram conhecer o teatro de perto. A ideia é fazer com que a criança tenha acesso ao cultura, né? E também que tenha conhecimento sobre o cooperativismo e educação financeira. Então, esse projeto a gente já começou em 2016. Até hoje, a gente atendeu mais ou menos 8 mil e 500 crianças de várias escolas diferentes, várias cidades, né? Da onde a gente, a Unicred União atua. Nesta quinta-feira, mais duas apresentações serão realizadas na Harmonia Lira. Às 8 horas da noite, a sessão é aberta à comunidade. A entrada é a doação de 2 quilos de alimento não perecível que serão doados ao Lar Abdom Batista. Quem participou gostou, hein? E vai levar para casa um lindo recado. Quando você for para casa hoje, você vai levar esse recado também para ele? Vou e também vou pedir para vir mais vezes aqui. Se não tem preço, né? Ter a oportunidade de estar num dos lugares mais tradicionais de Joinville, o Teatro Harmonia Lira, que carrega parte da nossa história e também prestigiar um espetáculo dessa magnitude. Olha só, e se você de casa quer assistir, tem oportunidade. Agora à tarde tem uma apresentação e às 8 da noite vai acontecer mais uma apresentação e a entrada são 2 quilos de alimentos. Então você pode assistir e esses alimentos serão doados ao Lar Abdom Batista. Uma super oportunidade.